Vamos para a nossa entrevista em estúdio, um assunto muito delicado e importante, viu? Esse assunto é importante na última quarta-feira. Essa semana, um homem desapareceu após tentar atravessar uma passagem molhada no município de Jacobina, ao sul do Piauí. Infelizmente, não é o primeiro caso. Esse registro já vem acontecendo desde a Semana Santa. Com o período chuvoso, é bem complicado essas regiões ribeirinhas. Só essa semana, esse registro de casos e mais casos, teve a morte dos irmãos gêmeos, algo que preocupa e realmente aterroriza toda a população. Mas tem um alerta aí. Tem um alerta importante e isso é preocupante e acende sim esse alerta sobre os cuidados. Por isso, eu recebo hoje em nosso estúdio a Tenente Coronel Najra Nunes, que já está comigo aqui. Seja bem-vinda, muito bem-vinda ao nosso estúdio para a gente falar desse assunto que bate a porta, né? Sempre nesse período chuvoso, a situação no Piauí, ela muda um pouco também, como acontece no período mais quente. Agora, em específico, por conta do Euninho, que está trazendo também esses espaços de tempo em que o calor sobe, a temperatura sobe. Outros momentos, as cidades estão sendo aí realmente aterrorizadas pelos transtornos das chuvas. A gente tem observado isso também. Tem passagem molhada. É uma série de situações que coloca a vida de muita gente em risco quando não segue um alerta que é claro, né? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, bom dia a todos os telespectadores. É verdade, como você bem disse, existem alertas. Todos os anos são dados alertas. O corpo de bombeiros está sempre dando as dicas de segurança, o que se deve fazer nessas situações. Entretanto, a população, essas pessoas, continuam desobedecendo essas regrinhas de segurança que salvam vidas. E o Piauí, ele é bastante rico em balneários. Ele é muito banhado. Riachos, açudes, por aí vai. Isso, por riachos, açudes, o nosso litoral, barragens. E esse período do ano, por conta das chuvas, esses balneários, eles ganham maior volume de águas, né? Um volume bem considerável. Exatamente. E eu acho que para certas pessoas, ele parece atrativo, né? Convidativo para o banho. No entanto, é perigoso. E algumas pessoas acham que pela pressa de chegar em casa, ou pela autoconfiança, também se arriscam, né? Em algumas passagens molhadas, ou até mesmo em vias dentro aqui da capital, em vias que acham que dá para passar com o carro. Ou está no veículo, acha que o carro vai conseguir passar e acaba sendo colhido por um grande volume de água em deslocamento, que acaba o carro sendo levado. Como a gente viu, acho que foi há dois dias atrás, dois carros que na Zona Leste foram arrastados. Sim, exatamente, foram arrastados. Numa via comum dentro da cidade, né? Então, assim, é preciso que as pessoas escutem as orientações de quando está chovendo, quando as vias estão com grande volume de água. Não se arrisquem. Não se arrisquem a passar por essas vias. Não tenham autoconfiança, não tenham excesso de confiança de achar que vai dar para passar. A natureza é muito imprevisível. Então, podem acontecer situações em que vem um grande volume de água em deslocamento que você não está vendo. Então, o ideal é ficar no local em segurança. Se você está em deslocamento dentro do seu carro, procura um lugar para se abrigar. Um local para se abrigar. Não é local debaixo de árvores, que tem também o risco de árvores caírem em seu veículo quando você estiver em deslocamento. Ou se você estiver estacionado o carro debaixo de alguma árvore. Então, não é debaixo de árvores e nem de estruturas que possam vir a cair, como placas, toldos. O ideal é ir em um local seguro. Fique dentro do carro abrigado. Dentro do carro você vai estar seguro. Se você não tiver uma outra edificação, que o ideal é você se abrigar dentro da edificação, dentro do seu trabalho, dentro da sua casa. Uma estrutura segura, né? Que não vá correr nenhum risco de inundação. Fique lá abrigado até esperar o nível das águas baixar. Se você, lógico, viu que está bonito para chover, não começou a chover ainda, corre para casa, corre para o local seguro. Isso, se antecipa, corre para o local seguro e se abrigue. A gente está aqui com a mídia todo dia, né? Todo dia. A disposição, o jornalismo à disposição, alertando, dando a previsão do tempo. Temos, todo mundo tem o celular, que pode olhar no seu celular a previsão do tempo. Então, programe as suas atividades para aquele horário em que não tiver chuva previsto. E a gente, Piauí, se olha para o céu e diz, está bonito para chover. Então, se está bonito para chover, já corre, agiliza, adiante as suas atividades para não estar transitando durante as chuvas. Diante de uma urgência, de uma emergência, tem que ligar, sim, para o Corpo de Bombeiros. Sim. Se você se encontra em uma situação de emergência, está transitando e, de repente, se encontrou no meio de uma situação de emergência, como, por exemplo, um grande volume de águas atingiu o seu carro, ligue imediatamente para o telefone 193, desça os vidros do carro, porque facilita o socorro e você vai ficar atento numa primeira oportunidade de evacuar o local. Você vai evacuar o local em segurança. Se perceber que a correnteza está muito forte, você não vai ter tal habilidade. Não se arrisque e espere o socorro. Terceiros podem ver te oferecer um socorro. O Corpo de Bombeiros vai se deslocar imediatamente para que você seja resgatado. Então, deixe os vidros baixos. Por quê? Porque quando o carro der panha elétrica, quando a água atingir o sistema elétrico do carro, não vai mais abrir o vidro do carro. Então, vai impedir. Vai impedir. Vai ser uma dificuldade maior para que você seja resgatado. Então, deixe os vidros baixos. Que recado importante. Eu precisava trazê-la aqui diante dessa quantidade de ocorrências. Não basta eu falar. Você é quem tem toda essa autoridade. E a gente dá esse espaço justamente para informar o cidadão, o telespectador. É um alerta importante. É um alerta urgente, tendo em vista essa quantidade de casos que preocupa realmente todo mundo. O alerta é claro. Cuidado, precaução, muita atenção durante o período de chuvasa. Vale lembrar ainda, Tracy, que fora esses casos de acidente em que você é colhido de surpresa, tem as pessoas que espontaneamente vão procurar o lazer nesses balneários. E não é o momento. Esse momento não está propício para banho. Você deve perguntar antes as pessoas locais, os ribeirinhos. Embora você já conheça aquele local, você tem que perguntar se aquele local está propício para banho. Porque a natureza se modifica constantemente. No litoral formam as marinas, que são aqueles buracos que se enchem quando a maré está um pouco mais alta. Formam buracos também no leito do rio. Então as pessoas acham que conhecem aquele local, empreendem a natação naquele local e acabam contando com elementos surpresos da natureza. Formam essa época, mesmo nas barragens que parecem águas paradas, redemoinhos, que esses redemoinhos, eles puxam para o fundo. Então mesmo você sabendo nadar, requer uma grande habilidade para você conseguir sair desses redemoinhos. Então não está propício para o lazer nesses balneários atualmente. Esse é o recado que queremos passar aqui dentro do Balanço Geral Manhã. Muito obrigada por ter vindo. Um excelente dia. Qualquer novidade, ser bem-vinda a retornar aqui ao nosso estúdio. Um excelente dia. Nós é que agradecemos e colocamos o telefone do Corpo de Bombeiros. 193 à disposição de toda a população piauiense 24 horas por dia e também através do 190. Tá, maravilha. Essa entrevista vai constar lá no nosso Instagram arroba bgmanhã.pi